Você está assistindo Senhorita Mizuki! Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui embaixo, porque eu adoro ler os seus comentários! E rumo a dois milhões! Mimi, sua gatinha do Boa Dora da Comunidade, Gacha! Nyao! Ai, que geladeira vazia! É, né? A Mizuki fica comendo a noite toda, daí dá nisso! Ah não, Mizuki! Você pegou do armário também? Para de gritar! São 10 horas da manhã! E eu sou o único gritando, é? É! Mizuki, graças a você não tem nada pra comer! Ai, vai no mercado, é! Eu já faço tudo nessa casa e agora eu tenho que fazer as compras, é? Ai, você é o único acordado, não posso fazer nada! Muito bem, eu vou usar o teu cartão! Ih, desde quando você sabe a senha! Você me disse uma vez! Usa do Derek! Oxe, porque é o meu! Dá pra vocês pararem de gritar! Tem tanta coisa faltando lá em casa que eu tenho certeza que eu vou esquecer algo! Jack? Por que aqui e por que agora? E se ele me ver? Ai, será que ele vai fazer algo comigo? Tá esperando o que pra correr, hein? O quê? Corre, meu filho, corre! Quem é você? Isso não interessa agora! Corre logo pela sua vida ou você vai ficar aí torcendo pra ele não te ver! Olha, quando eu digo corre, é vai embora pra casa! E mesmo se fosse pra ficar aqui, aqui é um lugar horrível! Calma, primeiro me responde quem é você! Depois eu me escondo melhor! Tá! Eu sou seu eu reverso! Quê? Mas eu sou humano! E até onde eu sei, humanos não tem reversos! Então, essa parte eu não entendi muito bem, mas não posso fazer nada! E seu corpo não parece ser de humano, né? É o quê? O que você quer dizer? Que ele é diferente, ué! Meu Deus, você é lerdo, hein? Tem dificuldade, é? Ai, não! Oi! Tinha algumas pessoas tentando pegar o seu carrinho, então eu decidi salvar ele para você! E aí, corre agora, corre! Mas eu preciso ser forte pra vencer o medo dele! Quanto tempo, não é mesmo? Fica longe de mim! Senão você vai ver só! Hum, o Yuki tá demorando, né? Bom, deve ser porque o mercado tá bem cheio, né? Hum... Ah, quem é você? Yuki Reverso! Fica atrás de mim! Ele não vai me machucar! Relaxa, pra que que eu vou machucar ela? Ah? Por que você tá tremendo? E quem disse que eu tô? É, Reverso é só um saco mesmo! Espero que ele não dê tanto trabalho quanto a sua Reverso! Ora, e o seu também não deu trabalho? Ele nunca quis sair! Tá, e agora o que vamos fazer? A Lilith cuida dele! Ela manja o melhor dos reversos! Licença! Pois é, fique sabendo que eu errei de propósito! Agora se não se importa, saia! Quais são as suas intenções? De destruir o mundo? Ou ocupar o lugar do Yuki? Nenhuma delas! Eu não tenho intenções! Então por que ficou no lugar dele? Porque eu fui proteger esse bobão! Sei lá se você sabe a história dele, mas apareceu uma pessoa muito ruim no supermercado! E ele ficou lá, parado, não fugiu! Por que ele teria que fugir dela? Porque essa pessoa fez e vai fazer algo ruim de novo! Como pode ter tanta certeza? O que que é isso? Um interrogatório? Se eu for pra te ajudar, sim! Ele já machucou o Yuki muitas vezes! E agora o Yuki morre de medo, então eu só ajudei ele! Mas medos são vencidos? O Yuki pode ter medo dele, mas você tem mais! Tá, vai embora! Eu não vou! Eu mandei você ir! Miau! Eu só quero saber se você já deixou o seu like e também se você já é inscrito no meu canal! Se você já fez isso, eu vou amar você eternamente! Ela só tá tentando ajudar! Fica quieto, medroso! E aí, como foi? Ele precisa da Mizuki! Ela não vai lá sozinha, não! Ah, relaxa! Ele não vai me machucar! Ele nunca me machucaria! Ah, qualquer coisa eu dou um grito, tá? Ah, legal! Eu venho em paz! E ele não tentou me machucar! Ótimo! Olha, eu vim falar com você, tá? Ok! Dessa distância... Que tipo de reverso você é? Tipo, qual a sua especialidade? Eu sou bem agressivo, tenho especialidade em facas! Que legal! Sabe, eu sou muito ruim com facas, eu me cortei várias vezes! Então, eu fiquei escutando o que vocês falavam pela porta e você foi proteger ele! Eu não entendi do que, mas... Muito legal da sua parte! O Yuki passou por muita coisa, ter alguém pra ajudar ele é muito bom! Eu queria proteger ele das coisas ruins, mas eu sou muito fraca pra isso! Você não é fraca, não! Não ter poderes fortes não quer dizer nada! Coração bom e coragem, isso é o que te faz forte! Ai, que fofo! Eu não sabia que reversos podiam ser tão fofos assim! Eu só disse o que o Yuki me falou! Mentiroso! É, você faz bem pro Yuki, por ser amiga dele! Ah, não precisa agradecer! Eu vou sempre estar aqui por ele! E pra você também! Quê? Somos amigos, né? Todas aqui nessa casa são seus amigos! Mas, a gente acabou de se conhecer! Eu sou um reverso, ninguém gosta de reversos! Eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas eu gostei de você! E você não tem tensões ruins! Eu tentei machucar sua amiga! Você errou de propósito, não quis machucar ela! E você só tem que controlar melhor a sua raiva! Estamos aqui caso você precise de ajuda! Vocês são esquisitos, mas são legais! Então eu vou devolver o Yuki! Mas não deixe ele sair sozinho de novo, tá? Talvez eu não consiga proteger ele! Não se preocupe, ele não vai se machucar! É, voltei! Bem-vindo de volta! Pode fazer o jantar! É, folgada! Eu tenho que voltar pro supermercado! Vou com você! Vou pegar o cartão do Derek! Olha, você pode vir quando quiser, tá? Tá, tanto faz! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho